Foi prorrogado até às 17 horas do dia 15 de julho de 2024 o prazo para a inscrição do concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de 32 vagas do cargo efetivo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico no IFNMG. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Verbena, instituição contratada pelo IFNMG para a realização do concurso. A taxa de inscrição terá o valor de R$ 200. A aplicação das provas objetiva e dissertativa acontecerá nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos e Montes Claros, previstas para o dia 4 de agosto. A prova de desempenho didático será realizada somente em Montes Claros, dia 25 de setembro a 3 de outubro de 2024. As vagas são de 15 diferentes áreas e para atuação em 9 campi do Instituto. Em Januária, há vagas para Engenharia Civil, duas, e Química, apenas uma.